Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, falando da reconstrução do PED da Prefeitura de Barra do Choça. Na verdade, não é uma ampliação, mas realmente é uma reconstrução. Uma estrutura nova, moderna, que vai dar mais conforto e, com certeza, terá um espaço amplo para atender a nossa população e também os nossos servidores. É um projeto que está sendo feito com recurso próprio, com recurso do município, que está no valor de R$ 776.95, recursos oriundos do governo municipal, onde nós tínhamos uma estrutura com praticamente 16 salas. Hoje nós iremos passar com a nova reconstrução para 39 salas e também com elevador, elevadores que vai estar sendo colocado nessa estrutura para atender as pessoas portadoras de necessidades especiais e também aquelas pessoas que têm dificuldade em estar acessando a escada. Graças a Deus, estamos aí com a proposta de entregar até o dia 31 de dezembro, com a fé em Deus, se tudo ocorrer bem, para que em 2022 começamos a nossa administração com a Prefeitura nova, moderna, uma Prefeitura que trará, com certeza, vários benefícios para a nossa população e para o nosso município com novos projetos.